Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Planeta Brasil. E o programa de hoje está repleto de arte. Dá só uma olhada. A dupla de grafiteiros que levou a sua arte para o coração de Nova York e para o mundo. Que acomoda, que o Planeta Brasil está no ar. Do Cambuci para o mundo, a dupla de grafiteiros que saiu do pequeno bairro de São Paulo, hoje já é tida como referência mundial na arte urbana. Eles trouxeram seus personagens para a Times Square e o nosso repórter Eliseu Caetano foi conferir. Uma das grandes atrações turísticas aqui da cidade de Nova York são as muitas paredes grafitadas. Mas o que pouca gente sabe é que nós brasileiros também estamos fazendo parte dessa história. E hoje, no Vida Real, a gente vai conhecer os gêmeos paulistas que estão deixando a sua marca pelo mundo. A gente conheceu o grafite através da cultura hip-hop, mas a nossa paixão sempre foi desenhar. Então, a gente só uniu o útil ao agradável. A forma mais fiel do que a gente acreditava de se expressar foi assim. Dificuldade sempre tem. Até para fazer isso aqui é muito difícil. Até para a gente que faz, a gente sabe o quanto é difícil fazer isso que a gente está fazendo, sabe? E eu acho que aí o tesão da história toda é isso. Aquilo que a gente acredita é tão grande assim, que a gente passa por obstáculos, por dificuldades, assim, muito fáceis. Fácil entre aspas. Não é fácil, mas acho que a vontade de concretizar isso e dividir isso com todo mundo é muito grande assim. Há 20 anos, os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como os gêmeos, levam a arte do Brasil para muitos países. Era muito raro ter informação naquela época, 85, 86, você saber do que estava acontecendo aqui em Nova York. Era o nosso sonho de moleque vir para cá e poder ver os metrôs pintados, tudo o que estava acontecendo aqui. Mas hoje a gente entende o porquê que a gente não veio naquela época. Porque eu acho que nada é por acaso, assim. E hoje a gente está fazendo uma parada dessa aqui, né? No berço da cultura hip hop. E a gente está aqui representando o nosso país da maneira mais natural, verdadeira, espiritual, sabe? E de uma forma, acho que, de trocar, assim. Em agosto deste ano, um vídeo feito por eles foi exibido em 45 telões, simultaneamente, na Times Square, em Nova York. Um trabalho que durou um ano, estudando, tentando animar da melhor forma, trabalhando com uma equipe de animação. Tudo que a gente pinta, a gente enxerga ele animado, vivo, real, com cheiro, com sentimento, com expressão. Mas esse não foi o primeiro e nem o último trabalho dos gêmeos em Nova York. Na cidade, eles já têm um mural nas esquinas das ruas. Halston e Bowery, além da pintura de um garoto gigante em um muro no bairro do Chelsea, um dos mais famosos daqui. O estilo de vida que a gente leva no Brasil, da maneira que a gente usa a cidade, da maneira que a gente ocupa a cidade, é de um jeito. Aqui é totalmente diferente, assim. Aqui existem várias regras, várias leis contra grafite, contra muralismo, contra esse tipo de arte. E você tem que se adequar, né? A gente vai se adequando para conseguir fazer aquilo que a gente está afim de fazer. O mundo inteiro sabe quem são os gêmeos. Eles estão entre os artistas brasileiros mais conhecidos no exterior. E o Planeta Brasil veio assistir a criação da obra mais recente deles. Um novo mural para a cidade de Nova York. Os irmãos escolheram a lateral de um prédio na segunda avenida. Os dois alugaram uma grua e eles mesmos operaram o equipamento. O trabalho chamou a atenção de muitos novaiorquinos, como o fotógrafo Daniel. E é claro que os fãs brasileiros sempre aparecem. O trabalho que a gente está colocando aqui, ou na Times Square, ou numa galeria de arte, uma exposição, é um trabalho que nasceu no Brasil, é brasileiro, né? Com a essência do Brasil. E você está colocando isso para fora, você está dividindo isso com as pessoas. A gente se tromba com o brasileiro toda hora aqui. Principalmente fazendo isso, as pessoas, que nem você falou, reconhecem, falam, ah, dá um alô, traz um café, é muito legal essa relação, sabe? Isso é bom, né? Eles se sentem em casa e a gente também se sente em casa, de ver a galera aqui e eles veem a gente aqui também fazendo isso. Isso é o mais bacana, né? É o mais legal. O desenho começa a tomar formas. No segundo dia, a dupla usa latas de spray para começar a colorir. No terceiro dia, mural pronto. O personagem escolhido nasceu na década de 80 e é a cara da cidade. Os nova-iorquinos chamam de P-Boy, o garoto do breakdancing. Aqui, ele aparece saindo da parede, carregando um aparelho de som. No chapéu, um carro do metrô de Nova York daquela época. Obrigado mais uma vez, viu? Por ter atendido a gente do Planeta Brasil. Brigadaço. Sorte aí, mundo afora. E a gente se encontra. Valeu, galera. Valeu, Planeta Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.